O clássico ganhou cara de decisão, valia a liderança do campeonato. Um jogo que teve de tudo. Gols perdidos. Bola na trave e sorte para o Palmeiras no chute de Kleber Santana. Bola na mão. Não teve intenção o jogador do Santos, o Ronaldo, para cortar a bola com a mão. Involuntário, repito, nada marcado. Brigando pela rebate do time do Santos, olha a virada do Jailson. A bola bateu no Correia. A torcida reclama toque de mão. Sai, ele tenta tirar o braço, ele gira, ainda fecha os olhos para não receber uma bolada no rosto. Nada marcado. Ia ter golaço, mas Marcinho errou. Fábio Costa fez ótima defesa no chute de Juninho. E Jailson viu de novo a trave parar o Santos. O Santos mudou. Com Léo Lima e Reinaldo ficou mais ofensivo. Forçar um pouquinho mais para tentar ganhar o jogo agora. O Wendel ia entrar. Parou a conversa com o Luxemburgo e gritou. Vai, vai, vai. Bolaço. Ia ser de Maldonado. Mais uma bola na trave. Luiz Marcelo Canzian ia bem no jogo. Mais uma com esse pênalti, claro, de Márcio Careca em Jailson. E se complicou. Olha lá, ele faz a alavanca com a perna direita. Olha lá, ele tenta a jogada, derruba o adversário. Pênalti. O torcedor rezou. Pediu. Agora tem que dar. Não deu, porque Gamarra salvou. Cara de empate. Aí, o Wendel tentou cabecear. Márcio Careca não deixou. O Wendel tentou de novo. Levou um soco de Sérgio. Pênalti. Primeiro eles reclamaram desse pênalti aí, ó. Do Márcio Careca no Wendel. Esse foi? Foi também, foi agarrado, ele está gesticulando, ele tenta cabecear. Não houve condição de jogar. Sai do chão, né? Exatamente. Pênalti aí e depois pela ele. Vai e acerta o adversário, errando a bola. Até quem não é bom em leitura labial, viu que ao reclamar, Leão falou que não devia. Léo Lima bateu e fez o gol do Clássico. Eu sou infeliz hoje, admita que sou infeliz. Só que isso, me roubaram três pontos do jogo. O Clássico, todo mundo sabe que é assim, tem que ter botar sangue dentro de campo. Graças a Deus nós conseguimos botar, nós conseguimos sair com um gol de bola parada.